O meu benzinho fez amor comigo, o meu benzinho fez amor comigo, de uma maneira que só ela faz Ah, meu benzinho, seu peito é o meu aconchego, seu corpo é o meu mundo de paz O meu benzinho fez o seu meu, agora o nego tá querendo mais O meu benzinho fez o seu meu, agora o nego tá querendo mais Nossa boca é peitice de oração Nossa boca é peitice de oração E o benzinho traz o anjo dentro do seu coração E o benzinho traz o anjo dentro do seu coração O amor sereno, que só ela faz Me deixa tão pleno, me querendo mais O amor sereno, que só ela faz Me deixa tão pleno, me querendo mais Eu tô querendo, tô querendo mais Tô querendo, tô querendo mais O meu benzinho fez amor comigo, o meu benzinho fez amor comigo, de uma maneira que só ela faz Seu peito é o meu acogelo, seu corpo é o mundo de paz O meu bem-vindo fez com o meu, e agora o negro tá querendo mais Nosso amor é feitiço e oração Nosso amor é feitiço e oração Meu bem-vindo fez com o meu, dentro do seu coração Meu bem-vindo fez com o meu, dentro do seu coração O amor querendo, só ela faz Me deixar tão tendo, me querendo mais O amor, o amor querendo, só ela faz Me deixar tão tendo, me querendo mais E tô querendo, tô querendo mais E tô querendo, tô querendo mais a beleza a beleza aquilo tudo que a Ivane falou ali eu também desejo em dobro obrigado pessoal do contato da vela roda de saia Renato todo mundo esse brandal maravilhoso eu vou pedir licença a Ivane Lara que eu tenho que fechar o butiquim o pessoal tem que varrer depois né eu vou-me embora eu vou-me embora mas vou muito invocado sinto que eu tenho que deixar um pagode incrementado eu vou-me embora eu vou-me embora mas vou muito invocado sinto que eu tenho que ir um pagode incrementado eu vou-me embora sinto que eu tenho que deixar agora eu vou-me embora eu vou-me embora eu vou-me embora sinto que eu tenho que deixar agora eu vou-me embora o pagode o pagode eu vou-me embora E o pagode, outra luz, o cajinha, o pagode Só room fulminha, só room fulminha, poe favor Hoje vai ver que o chiquinho, o pagode começou Aí vovô, o cajinha, o cajinha, o cajinha Aí no fora, eu vou embora, eu vou embora Mas vou muito enfocado, se eu tenho que deixar Quando você ainda tem que ir embora Tres dias fora de casa Vá procurar aquela caminha ninja Opa Eu vou me far... Eu vou me far... Cô me enfocado E tô sempre dos nossos alugados Cai no fora Você ta aqui pra receber um paciente Cai no fora Não, pode ficar cheirinho Ó Por favor, um abraço, tchau Eu vou me embora, mas eu vou muito invocado Eu tenho que deixar um pagode incrementado Olha, vou dar uma rodadinha pra rapaziada aqui Já que eles são insistentes ficaram Vou tomar ali logo no balcão Viva, um abraço obrigado Vou fechar essa porta aqui, senão eles voltam Senão eles voltam